É bem interessante ver que cada vez mais pessoas têm se interessado por jogar os games aí sem HUD, sem a interface na tela, né? Ok, beleza, guerreiros, eu sou o William Roth. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui algumas dicas bem importantes pra quem quer jogar aí sem HUD ou pra quem já joga sem HUD, né? Mas tá querendo aprimorar a técnica aí, né? Bora ver isso. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro tático sem HUD, né? Jogando de forma tática e jogando sem HUD. Então você tá no local exato, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, pra quem não sabe, né? O HUD nos games é basicamente a interface, né? Tudo que aparece ali na tela como minimapa, marcador de objetivo, lembrete de missão, enfim, tudo isso. Quando você retira essa interface, o game ele fica muito mais imersivo, né? Porque você deixa de ter os auxílios ali na tela. Consequentemente, o jogo vai ficar consideravelmente bem mais difícil também, né? Então, leve isso em consideração. Como vocês sabem, aqui no canal, além de focar nos games táticos, né? Eu também sempre jogo todos esses games sem HUD. Portanto, eu tenho aí uma vasta experiência em como jogar dessa forma. Por isso, eu decidi, inclusive, trazer aqui pra vocês algumas dicas aí pra poder ajudar o pessoal que estiver começando a jogar dessa forma. Ou, como eu já disse, quem já joga, mas quer aprimorar a técnica. Tem dicas bem importantes aqui. Com certeza vai ajudar todo mundo. Então, confere aí, porque tem muita coisa boa. Vamos começar aqui com as dicas, né? Por uma que eu considero, assim, essencial, que é em relação ao som. Se você quiser jogar qualquer game que seja sem HUD, é essencial que você tenha um headset pelo menos razoável. Quando você tira o HUD de um game, você precisa ficar muito mais atento ao que acontece ali na tela. E o som é 50% disso, né? Não tem pra onde correr. Com um bom headset, você vai conseguir distinguir, por exemplo, de onde vêm os tiros, de onde os inimigos estão vindo, né? Se tem alguém tentando flanquear você, enfim, por aí vai. Lembrando que você não precisa comprar necessariamente um headset daqueles caríssimos, cheio de recursos e tudo mais. Eu, por exemplo, uso um HyperX Cloud Stinger, que me atende muito bem. Foi um headset relativamente barato ali na casa dos R$300. Um headset muito bom, né? E caso você queira comprar outro, também não tem problema. Basta você ver com seus amigos aí. Faz uma pesquisa rápida pra você ver. E tem muitos headsets bons e baratos no mercado. Então, compra um desses aí e vai tranquilo. O som, ele realmente é bem importante, mas você tem que treinar também a sua observação, ok? É muito importante ficar ligado absolutamente a tudo. Tudo que tá acontecendo na tela pra poder não ser surpreendido, né? E juntamente à observação, eu já encaixo aqui uma outra dica que é a orientação, ok? Uma coisa que eu vejo aí ser um grande calcanhar de Aquiles pra quem tá tentando jogar sem HUD, e até pra quem já joga, e eu vejo muito pessoal reclamando, né? É ficar constantemente perdido nos mapas. Isso é muito complicado. Não pode acontecer isso. É importante sempre ficar ligado ali nos pontos de referência, né? Os locais de interesse. Qualquer outra coisa que possa situar você no mapa pra que você não fique perdido dessa forma. Isso vai dificultar muito a sua ação no campo. Então, você sempre tem que tá ligado pra onde você tem que seguir no caso. Fica sempre esperto nisso, beleza? Aí, depois que você já se orientou no mapa, tá ligado no som e tudo mais, aí vem a parte mais casca grossa do negócio, né? Que é a parte do combate. E aí, a dica aqui é bem simples. Evite o combate. Simples assim. Jogar sem HUD, ele deixa o combate um pouco mais real. Ele deixa o jogo, de uma forma geral, bem mais realista, né? Então, se você entrar em combate, você não vai, por exemplo, saber de onde vão vir os inimigos, de onde vão vir os reforços, né? A ameaça, ela pode te surpreender a qualquer momento. Então, evite ao máximo o combate, né? Treine o stealth. Isso é importante também. Isso vai te manter vivo por mais tempo. E, principalmente, vai te deixar, estrategicamente, sempre um passo à frente do inimigo. Que é outra coisa que você tem que ficar bem atento. Sempre. Falando em estratégia aqui, é muito importante ter um planejamento, certo? Planeje sempre as suas ações. Sempre. E aqui, não importa se você é um grande estrategista de guerra ou não. Ter uma estratégia, por pior que ela seja, é sempre melhor do que não ter nenhuma estratégia. Tenha sempre isso em mente, ok? Então, sempre planeje as suas ações. Por menor que seja o seu planejamento, às vezes, é uma área pequena. Você não precisa lá de grandes planejamentos. Mas planeja. Não, primeiro eu vou pegar esse. Esse aqui é um alvo prioritário. Eu vou evitar isso aqui. Ou então, eu vou só entrar e pegar essa informação. Simples assim. Se você acompanha as lives aqui, você deve estar careca de ver aí várias vezes em que eu vou invadir ambiente. Seja ele grande ou pequeno. E aí, sempre tem aquele momento ali de rascunhar ali uma estratégia para poder entrar. É sempre muito importante ter algum tipo de estratégia. Sem entrar, sem ter nenhuma estratégia, é suicídio. Como eu já disse, jogar sem HUD é um grande desafio, né? Você pode ser surpreendido aí a qualquer momento. Então, ninguém quer que isso aconteça. Por isso, faça sempre um bom reconhecimento da área. Sempre, né? É importante sempre tentar estar um passo à frente dos inimigos, como eu já falei. E para isso, você vai ter que ter aí uma ampla noção da quantidade de inimigos, do posicionamento deles. Enfim, esse tipo de coisa. Então, sempre faça um bom reconhecimento. Aí, você pode usar seu drone, seu binóculo. Enfim, não tenha pressa, né? Para e faz o teu reconhecimento. Dá uma olhada bacana na área. Olha os pontos de interesse e vai. Jogar sem HUD e jogar de forma tática é meio que um casamento perfeito, né? Então, avance sempre de forma tática. Se você quer jogar sem HUD, você necessariamente vai precisar ser tático. Não tem para onde correr. Se você jogar em dificuldades mais baixas, de repente, você pode até conseguir jogar ali de uma forma mais descompromissada. Meio rambo, né? Como o pessoal costuma falar. Mas se você tentar jogar nas dificuldades maiores, no extremo e tal, você vai ter muitos, mas muitos problemas. Se não for tático. Pode ter certeza. Então, procure sempre avançar coberto, né? De cover em cover. Sempre analisando a movimentação dos inimigos ali. Antecipando os movimentos deles, né? Como eu falei, sempre esteja um passo à frente dos seus inimigos. Por último, mas não menos importante, claro, né? Não seja detectado visualmente. Isso é importantíssimo. Principalmente em Ghost Recon Breakpoint. Porque enquanto os inimigos não te veem de fato, você ainda consegue se mover ali, né? E emboscar eles. Então, mesmo que algum cadáver seja descoberto, ou que testemunhe algum abate, ou qualquer coisa do tipo, evite sempre ser detectado visualmente. Aí você ainda vai ter vantagem tática sobre os inimigos. E eu já falei aqui a importância de você estar sempre à frente dos inimigos. Não é verdade? É isso. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre isso. Se vocês estão jogando mais sem HUD e se estão gostando. Se quiserem uma parte 2 aí com mais dicas, é só pedir aí embaixo, beleza? Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar financeiramente o canal, tornem-se membros. Deem uma olhada aqui no botão Seja Membro. Dá uma olhada lá nos benefícios e tudo mais. Eu acho que vocês vão curtir e tornem-se membros, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.